Hoje eu convidei duas amigas minhas do Roblox pra jogar PK-XD Mas elas já me avisaram que só vão jogar se esse vídeo aqui tiver muito like Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa o sininho pra ver a nossa aventura juntos nesse jogo Tá bom pessoal, minhas amigas acabaram de chegar aqui A Vitória Mindblox e a Ana Mindblox estão no PK-XD E elas pediram pra eu encontrar com elas Elas falaram que ia estar aqui na casa delas e Ah, cheguei! E aí meninas, tudo bem? Oi Naila! Oi Naila, tudo bem amigo? Tudo bem, nossa, vocês chegaram no PK-XD Que legal ver vocês aqui Ih, faz muito tempo que a gente não vem aqui Verdade Estávamos com saudade É, e o mundo mudou bastante Eu preciso apresentar pra vocês como que tá agora tudo E, ô Ana, eu acho que você tá precisando dar uma passadinha lá no cabeleireiro pra se ajeitar, né? Ai, é verdade, eu tô até com vergonha Eu vou me esconder aqui, eu tô careca Volta aqui mamãe Ai, eu tô com bem sapato Não se preocupe, eu vou levar vocês pra se ajeitarem E é bom que a Vi pode dar uma modernizada no visual Verdade, eu tô mesmo meio precisada, sabe? No cabeleireiro Não sei se você percebeu, né? Mas então É, eu queria dizer o contrário, mas tá mesmo, né Vi? Então vamos lá Eu quero conhecer tudo E você, Vi? Eu também quero Jupi Vamos lá Vem comigo A gente pode ir no meu carro Ah, sério que a gente vai andar de carro? Que legal, viu? O carro voltou Nossa, que lindo Então vamos Então vamos lá Porque sim, agora a gente tem carros, galera E se vocês repararem bem A ilha do PKXD também deu uma mudadinha Dá uma olhada só Nossa, Vitória Olha que coisa linda Tá muito lindo Esse mundo tá perfeito Verdade Mas não se preocupe Porque eu vou apresentar tudo pra vocês Ah, eu quero Eu quero conhecer tudo Ai, Vi, vamos morar aqui Vamos Vamos Gente, é por aqui Olha só O cabeleireiro do PKXD Onde a gente vai poder mudar o nosso visual Que máximo Eu quero, eu quero Eu também Vamos lá E você tá precisando, mamãe Só um pouquinho Que lindo Vitória Olha só, parece você Verdade, parece eu Que bonito esse salão, Noila Parece mesmo a Vitória Esse salão é lindo E esse daqui é o Leilu Cabelo é Leilus Então, Ana Senta nessa caladeira aqui Porque eu acho que Ele vai fazer Ele vai fazer um milagre em você Ai, tô com medo Eu não vou sair voando não, né? Como o salão de cabeleireiro É coisa de meninas E vocês precisam ficar aqui um tempinho Eu vou ficar lá fora esperando E aí quando vocês terminarem Vocês podem sair, tá bom? Tá bom Tchau 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 Vamos, gente Vamos Tô demorando muito, gente Mais de uma hora aí dentro A gente já tá indo Terminamos Terminamos Meu Deus do céu Vocês ficaram muito bonitas Estamos gatinhas Verdade Agora sim A gente pode conhecer o mundo do PKXD Em grande estilo, né? Sim Pega lá seu carrão, Noila Eu quero andar de carro Vamos lá E olha, Ana Você tá combinando com o meu carro É verdade Tô toda de vermelho Igual o seu carrão Vamos lá? Vamos Eba Uhul Eu vou levar vocês aqui Pra essa parte superior da ilha Porque por aqui A gente consegue ter uma visão Muito bonita do mundo todo Dá uma olhada só E é aqui, pessoal Daqui a gente consegue ter Uma visão privilegiada do mundo Que lindo É muito bonito Tá lindo Demais É, as concessões não mudaram tanto Da última vez que vocês jogaram Só o formato do mundo Agora tá tudo espalhado Mas a parte boa É que a gente tem Veículos Pra fazer a gente ir de um lado pro outro Ah, vocês não devem ter veículos, né? Não, eu tô animada Pra ter o meu próprio carro Vocês querem ter um carro? Sim Então vamos lá Eu vou levar vocês na concessionária Pra comprar um Vem comigo Yes, eu quero Vi, você não vai ter carro Você não sabe dirigir Ah, mas aqui eu já tirei carteira Já? Já Ah, verdade Então tá tudo bem Vamos ter nosso próprio carro Epa É, a parte boa É que aqui no PKXD A gente não precisa tirar a carta Deve ser por isso Que o trânsito é uma maluquice Sempre Tem gente batendo em todos os outros Verdade Acho que sim Ó, e aqui é a concessionária Do PKXD Nesse lugar A gente consegue comprar Todo tipo de veículo Uau Então bem-vindas Essa é a concessionária Do PKXD Que lindo Ih, olha só Tem um carrinho rosa Um skate rosa Eu quero esse Eu quero esse Eu quero esse Eu quero essa moto Eu quero a moto também Eu também quero Tá bom, tá bom Gente, calma, calma Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu vou mostrar onde comprar Pra você comprar uma moto Você tem que vir falar Com essa menina aqui O nome dela é Ariel Ô, Ariel Eu quero uma moto Um carro Eu quero um skate E eu quero De todas as cores que existem Eu também Três dias depois Nossa senhora Como vocês ficam estilosos Com esses veículos, mano Eu acho que eu gostei bastante E vocês? Eu também Estamos muito Muito Radicais agora Isso Tá mesmo A minha bicicleta É da cor da minha roupa E a minha bicicleta também Nossa Eu gostei demais disso E o legal É que a bicicleta da Ana Cabe duas pessoas Então eu acho Que quem vai me levar Para os lugares agora É ela Uhul Então vamos dar uma volta Então vamos lá, meninas Porque agora O que vocês querem fazer, hein? Ai Eu acho que eu quero conhecer Todas as coisas novas Eu também, Noila E eu tô vendo Que a escola Tá logo ali Será que A gente vai poder estudar aqui, hein? É verdade Por sorte A gente pode Vamos lá Até a escola Porque eu tenho Uma coisa muito legal Para mostrar Para vocês Vamos Vamos Essa é a escola Do PK-XD, gente Só que Eu tô de férias Eu não sei vocês Mas eu não tô afim De estudar Pera aí Gente Ô, Ana O que aconteceu? A Vitória Ela entrou no portal Cadê eu? Vitória A gente vai precisar Salvar ela no portal Porque o lugar Que levou a Vitória É um lugar muito Que eu não quero ir Nunca mais Ai Ai, meu Deus do céu Chegamos Ela tá ali, Ana Tá vendo só Ela tá jogando bola Tá vendo? Ela tá brincando ali E a gente tava preocupado Oi Que lugar é esse? Ai, meu Deus Você entrou no portal Para vir para a nova escola Do PK-XD Que lindo Aqui é muito bonito Moila É Aqui é realmente Muito lindo Mas eu acho que vocês Vão gostar mais De conhecer Os novos minigames Do Robôzão, né? Sim Eu quero muito conhecer Os novos minigames Tá bom Então a gente tem que voltar O quanto antes Antes que o portal se feche Senão a gente vai ficar preso Pra sempre Não Não, brincadeira, gente Não tem como ficar preso Pra sempre É só clicar pra sair aqui Vem comigo Ai, meu Deus do céu Ai Voltamos Então tudo certo Agora a gente Tem que ir lá pro Robôzão Testar os novos minigames Porque eu já joguei muito Mas vocês ainda não, né? Sim A gente não jogou Eu quero muito conhecer Os novos jogos Os novos minigames Eu também quero conhecer Os novos jogos Ai, eu tô muito animada Sim, eu também Já deixa eu perguntar Pra vocês Por acaso Vocês são boas de mira? Eu sou Eu também Isso é o que a gente vai ver Porque agora A gente vai jogar Um minigame De tiro Que máximo Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu que vou Eu que vou Então, ó Se vocês tiverem Com vontade de descontar Aquela trollagem Que uma fez na outra Agora é a hora Porque a gente vai tacar A bolinha de neve Na cabeça Uma dos outros Ai, que máximo Então vem comigo É só entrar aqui dentro E pronto, menina Já entramos no minigame Eu quero saber onde vocês estão Olha A Vitória tá ali E ela já Ela já começou Ela já começou, mano Cadê você? Ah, vocês vão me focar então É isso Só não esqueça Ana tá ali Toma essa, Ana Toma essa Eu tô tacando Eu tô tacando Olha lá Olha lá Olha lá Toma essa Eu só tô com três corações Ai, eu tô morrendo Eita A Vitória Ei, eu tô aqui Ei, peraí Eu tenho que pegar Ela vai pegar meu ponto A Vitória vai pegar meu ponto Achei, achei Toma Eu morri sozinha Não precisaram nem me matar, gente Ela morreu afogada Ela tava na água Ela ficou respirando Embaixo da água Ai, eu também tô na água Ah, tá, então Eu vou atirar em você Cadê você, Vitória? Eu tô aqui Tá bom Vocês querem lutar vocês duas? Eu vou deixar vocês lutarem vocês duas Não vou atrapalhar, tá bom? Ai Peraí, pra ficar justo Ó, pra ficar Em defesa da Ana Então em defesa da Ana Ela já tava com menos vida, tá? Sim Porque eu atirei nela Então agora sim O duelo justo Entre Vitória e Ana Vai, tá valendo Ai, como que eu saio da piscina? Viu? Eu não consigo sair da piscina Meu Deus Você não vai vir Eu vou me matar, hein? Eu tô em defesa Eu tô... Aqui, consegui Cadê você? Eu peguei um maisinho Cadê você? Isso é vida Ó, vocês estão... Ana, atrás de você, Ana Isso, tá as duas juntas Isso Atrás dela, do lado Meu Deus Toma, toma Toma, toma, toma Aqui, toma Meu Deus Meu Deus Quase foi ponto da Ana Você me pegou, Vitória Calma aí que agora você não me escapa E agora eu tô presa da piscina Calma, galera Eu preciso mostrar uma coisa mais legal pra vocês Vem cá Esse videogame é muito legal Mas se você usar armaduras Ele fica ainda mais Sério? Sim, olha só Cadê vocês? Me sigam aqui, ó Mas sem atirar em mim, tá? Então vamos lá, meninas Venham comigo, ó Me segue aqui Pra pegar a armadura É só vocês chegarem aqui Perto dessa armadura aqui E aí vocês cliquem aqui E aí vocês podem escolher a armadura que quiser, entendeu? Que máximo! Que legal Eu vou pegar uma armadura bem legal aqui, gente Eu também vou Com certeza Eu acho que eu vou pegar essa azul Porque vai combinar comigo Sim, mas só que eu vou ficar muito mais forte Pronto Eu já estou pronta Eu também E eu também Só equipei o meu lançador de bola de neves Agora toma essa Já comecei O Moila é muito bom de pontaria, Vi Ai, sério Eu tô indo aí batalhar com ele Cadê você, Moila? Ah, é? Eu tô te vendo, hein, Vitória Se a gente fizer menina contra menino Boa Então vamos pegar o Moila Mas peraí Peraí Tem mais menino que meninos Que que é isso? Toma aqui, então, Moila Você já é muito experiente no jogo Nossa, a Vitória Ficou uma das melhores armaduras Armadura do fantasma Cadê ele? Eu tô atrás de você Olha aqui atrás Ô, Ana Você tá com o lançador de noob Tem que trocar esse lançador Esse é ruim Morri Eu tô com o lançador de noob Ah, ela tá de hack Ela tá usando o hack Tô nada Aqui, ó Toma, toma Nossa, mano Esse lançador de bola de neve Realmente dela é muito bom Toma essa, então Toma essa, então Agora toma essa aqui Agora toma essa aqui Agora toma essa aqui Agora toma essa aqui Eu morri Toma Toma Ai, minha tela burgou Ah, não Toma, toma Toma, toma Ai, não Se prepara aí Que eu tô pegando ele Sozinha Eu tô com oito A gente tá com menos Nossa, a gente tá muito ruim Toma, toma Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Toma essa Não, eu preciso me equipar Vi Eu também tô equipada Ah, é? Ah, é mesmo? Então Ah, então Cadê? Eu tava no lugar certo Ah, você Oi Oi Agora eu estou equipada Eu vi Você trocou o seu lançador, né? Eita Tô com um lançador super hiper Mega blaster Moderno Toma aqui, toma 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 Pulei por trás e toma 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 Gente, o Floyland tá com nove pontos Vitória Nossa, como é que ela tá? Meu Deus do céu Tudo bem, então Tudo bem, então O time dos meninos tá ganhando com apenas um menino É verdade, hein? Não podemos deixar isso barato, Vitória E eu vou acabar agora Porque a Vitória tá ali Eu tô vendo ela Cadê? Ah, é? Você tá tendo me acertado aí? Ai, pera aí Eu tô pegando ali Faltou um pontinho Faltou um pontinho Toma essa, Vitória Nossa, é ruim Eu errei, eu errei, eu errei Então toma essa Ai, eu errei de novo Eliminamos nós, Navi Mas vai acabar agora Que eu vou pegar a Vitória Vem cá Vem cá Literalmente Eu vou pegar a Vitória Porque a Vitória é minha Acabou Acabou Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Foi muito bem Parabéns Parabéns E pronto Galera, vocês gostaram desse minigame novo? Eu amei Eu também, eu amei Olha só, eu queria dizer uma coisa Pra primeira vez de vocês jogando esse minigame aí Eu acho que vocês foram muito bem, sabia? Sim, eu acho que da próxima vez a gente vai ter uma revanche É isso mesmo Então, vai ter próxima vez Que legal Então, tá bom Até porque o mundo ainda tem muitas coisas que eu não mostrei pra vocês Que eu quero mostrar Então, pessoal Se vocês quiserem ver mais aventuras da Ana e Davi aqui comigo no PKXD Não esquece de comentar aqui embaixo, beleza? E ó, também passa lá no canal delas Porque eu fiquei sabendo aí Um passarinho vermelho e outro rosa Me contou que elas vão gravar PKXD Então, se você gosta Vai lá no canal delas se inscrever Beleza, pessoal? E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau, gente Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau